Nos idos da infância do escritor Luiz Antônio Aguiar, não havia livro infantil ilustrado, tal como conhecemos hoje. Mas nem por isso ele deixou de se apaixonar pelas histórias que ouvia ou que tinha acesso por meio dos desenhos animados que passavam na televisão, ou ainda pelos clássicos que a escola indicava. Quando Monteiro Lobato e Ana Maria Machado chegaram com suas narrativas, que não eram necessariamente para ensinar alguma coisa, foi que as crianças começaram a virar protagonistas. Mais do que isso, elas se tornaram donas das histórias completas. Aguiar argumenta que o que precisamos semear é o amor e não o hábito da leitura, porque, segundo ele, a leitura é relacionamento, é um momento de afeto. Os pais me perguntam como fazer seus filhos lerem. Ora, não se faz um filho ler. A gente faz bolo, a gente faz o cachorro obedecer. A criança não é pet. A leitura se dá pelo sentimento. Pelo exemplo, ela se constrói. Assim, se a mãe, o pai, a bibliotecária, o professor ou qualquer pessoa que tenha contato com a criança passa emoção ao contar uma história ou parte dela, a paixão pelo livro e pelo que ele contém nasce ali. Do amor que se propaga e reverbera. Quando você fala para uma criança, olha, tem um monstro ali nessa história que vai fazer isso ou aquilo, mas que para isso ele vai enfrentar uma menina, e você conta com empolgação suficiente para despertar emoção e curiosidade, pronto, essa criança também vai se apaixonar pela história, pelas palavras, pelo livro em si. Ensina o escritor. Escrever histórias onde a criança tenha vontade de morar, como diria Monteiro Lobato. E para isso, Aguiar gosta muito de desafiá-las, tanto para que entrem, quanto para que permaneçam encantadas com a narrativa que o livro traz. Eu digo para as crianças, olha, esse é um livro difícil, mas que vocês vão adorar. Ele tem os melhores personagens do mundo, e conta um pouco sobre eles, deixa a curiosidade nascer ali, uma vontade para eles irem saciar no livro. Revela. Dono de uma extensa e premiada carreira literária voltada para o público infanto-juvenil, o primeiro livro de Aguiar nasceu lá em 1984. Nesse tempo todo, ele acredita que o que mudou na sua escrita foi o amadurecimento da técnica. Há uma diferença muito grande do início. Eu aprendi muito sobre composição e também eu estou mais solto, mais livre. Escrevi contos, novelas. As narrativas fluem mais, aponta. Mas a implicância com o leitor, a provocação, essa se mantém em sua obra. Eu busco esse momento, esse jogo com a criança, que no final é sempre a dona da história. Me diverte. Falando de uma de suas obras, o livro que há de escrita, ele conta que a produção faz parte de uma coleção que, juntamente com a historiadora e esposa Marisa Sobral, propôs à editora. O grande mérito desse livro é justamente o trabalho em equipe. Da coleta de informações, passando pela pesquisa sobre personagens da mitologia, até desembocar no material para a elaboração do livro, devidamente filtrado pela arqueóloga Fernanda Moro. A escrita é um prolongamento da memória e, por meio dela, podemos contar ou inventar histórias e perpetuá-las. As escritas nasceram de formas diferentes em cada civilização e esse foi o nosso ponto de partida, explica o autor. Ele conta que muitos mitos são falsos, como o de Tupã para os indígenas. Ele nunca foi uma divindade principal, mas por conta de não se aceitar o politeísmo e as crenças chamadas pagãs, a história foi contada assim, exemplifica. A partir de todo esse trabalho anterior, Aguiar escolheu as histórias que achou mais interessantes para desenvolver e teve a participação de Salmo Dança na composição das belas ilustrações dos dez pequenos capítulos inspirados em mitos do surgimento da escrita para gregos, sumérios, egípcios, tuaregues, vikings, maias, celtas, babilônios, hindus e chineses. Apesar de ter classificado como literatura infanto-juvenil a coleção toda, incluindo o que haja escrita, cai bem em qualquer idade. Mas ver a garotada interessada e gostando de ler o que eu escrevo, apesar de tanto movimento contra a cultura nesse país, é uma grande alegria. Para ler mais livros de Luiz Antônio Aguiar, indicamos também o Caso Édipo, lançado pela editora Ventania. Agraciado com a Cátedra Unesco Distinção de Leitura em 2020.